Com o Geomantas, vamos chegar a 180 áreas protegidas, trazendo essa nova tecnologia. Não é uma solução definitiva, mas proporciona às famílias que moram nas encostas uma tranquilidade maior. Por outro lado, estamos investindo muito na construção de contenções e encostas definitivas. Seja com solo grampeado, com cortina tirantada, a cidade vai chegar também a 80 áreas protegidas. Ao todo, são 270 áreas da nossa cidade, investimentos que superam a casa de 200 milhões de reais só nessas áreas. Além dos investimentos que foram realizados em toda a modernização da Codesal. A Codesal hoje que é referência no Brasil, vem técnicos de outros estados, imagina, está de São Paulo aqui para conhecer a nossa Codesal. Então, todo o sistema que nós implantamos de alarme e alerta, sistemas de monitoramento das chuvas, sistemas de acompanhamento das encostas, os simulados, os nupdex que são preparativos, as lideranças que são preparadas para evacuar as áreas na hora que o sistema de alarme e alerta é acionado. Enfim, a cidade avançou muito na sua defesa civil. Sem se falar de diversos empreendimentos Minha Casa Minha Vida e empreendimentos próprios, como é o caso do Barro Branco, que já está em licitação, que nós vamos construir para abrigar prioritariamente vítimas das chuvas. As pessoas que perderam suas casas em deslizamentos anteriores ou pessoas que moram na área de riscos, que vão sair, ou as que estão no aluguel social, que também vão para esses empreendimentos. E aí, com isso, a gente vai trazendo a cada dia mais segurança e mais tranquilidade para essas pessoas que moram em áreas de risco. Todo ano, e esse trabalho é permanente, ele não é só por conta do Parílido das Chuvas. A gente adota uma série de ações. A limpeza dos canais, de vários canais, a limpeza de sarjetas, a desobstrução dessas sarjetas, é um investimento significativo nisso. A gente tem pessoas que moram na beira de córregos de canais, e quando chove, principalmente, muito, em pouco tempo, esses canais transbordam. A gente, para isso, tem a indenização do auxílio-emergência, para que a pessoa possa readquirir as pertences. Por outro lado, nós estamos finalizando um conjunto de levantamentos, orçamentos. É bem provável que hoje eu já tenha parte disso para levar a um despacho que eu tenho com o prefeito, às 15 horas, de diversos canais e córregos que nós pretendemos cobrir na nossa cidade, com o objetivo de evitar esses alagamentos. Então, a gente está finalizando esses orçamentos. As empresas estão em campo realizando esses levantamentos. Com esses orçamentos em mãos, nós vamos autorizando. Vamos começar pelos mais críticos, os que alagam, os que, no período de chuva, trazem transtornos para a comunidade. Só que a gente possa cobrir e dar uma solução definitiva.